A Companhia Hillwood Beer é o centro de treinamento para o ensaio do município de Bocau, que capacita a jovem de serviço da Austrália. O Embaixador Timor-Leste da Austrália, Inês de Almeida, é o centro de treinamento para o ensaio do município de Bocau, que capacita a produtividade da área de coefão, que é a jovem de serviço da Austrália. O Embaixador afirma que o centro de treinamento é uma oportunidade para o ensaio do município de Bocau, que inclui a Noura em Sira, atuação do comportamento de Bocau, que é a serviço da Austrália. Não há amor no Timor-Leste, não há nada, não há mundo. O centro de treinamento para o ensaio do município de Bocau, que aprende com o ensaio do município de Bocau, para que quando você faça o treinamento, porque você está lá com o tempo, então o Sira prefere ter treinamento, depois a Torre Austrália para o serviço da Etona, do que a Torre não vai para o treinamento. A companhia é a Noura em Sira. O centro de treinamento tem que ter produtividade. Onde a produtividade é o Sermão de Latama, então tem que ter serviço a Noura em Sira. Também a Noura em Sira é a Mósplano, a Torre é a Bocau, a possibilidade para a Torre é o centro de treinamento, mas a Noura em Sira. Cuda em Moura em Moura em Moura em Moura. É tempo nesse representante do Conselho Combatentes de Libertação Nacional, município de Bocau, Manuel Pinto Alaria Teten, agradece a companhia Hilwood Pérez, que é o plano do centro de treinamento, e o município de Bocau, onde foi a oportunidade para o Timor em Sira, para o serviço de Rai de Ouro, onde garantiu a necessidade econômica e a família. Nosso exemplo foi a Noura em Sira. O Conselho Veterano se sente contente, que é o programa do dia, que é o jovem de Sira, o serviço de Rai de Ouro, que é o benefício da família e da Rai de Ouro. E nós sentimos a Rai de Ouro, que é o serviço de Rai de Ouro, que é o resultado de uma família. Então, nós estamos aqui, o exemplo de aqui, que é o jovem de Sira, que é o serviço de Rai de Ouro, que é o Banati e o Tui, que é o trabalho de Rai de Ouro, que é o serviço 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 de Rai de Ouro, Continuando a visita para o trabalho da doutora Sira no Bessirbício, ONU e Austrália Sérnia UMA. O seu nome é Pedro Ubar Tetele.